Mas tem as pessoas que tratam a traição com muita naturalidade, né? Quando nós fizemos... Naturalidade quando a pessoa faz a traição, quando ela recebe a traição já não é tão natural. Não, aí já muda, né? Quando nós criamos o SPC do Amor, nós pensávamos muito nisso, né? Porque agora com o advento das redes sociais, com essa facilidade que você tem de conhecer pessoas, de encontrar pessoas, de marcar encontros, isso facilitou demais. De reencontrar pessoas também. De reencontrar pessoas, ex-namorados, ex-amigos de faculdade, de escola. E isso deu uma abertura para que as traições subissem muito. Tivesse como se fosse uma epidemia mesmo. Saiu da epidemia da Covid para a epidemia... Da Covid, entrando na pandemia da traição. Isso é um comportamento que a gente consegue observar, né? A partir do... Tanto dos nossos clientes, quanto até nos redes sociais. Você me conta essa história, né? Do gênio com o sogro. Gênio com o sogro. Aí a gente vê histórias de famosos que estão traindo e normatizando isso, né? Preta... Tem... Preta Juninho, como que chama aquela moça? Tem... Agora que ele fez um acordo, né? Que ele pode trair a mulher, não. Vocês estão sabendo dessa, não? É, e parece que saiu a notícia que ontem eles se separaram, né? Eu não vi. Ah, você não viu? Pensei que eu não ia poder falar. Não, mas parece que teve sim. Me falaram. Posso estar enganado. Mas que no casamento dele teve uma... E tem acordos agora desse tipo. Eu posso trair a mulher, não. Ou vice-versa, tal. É, então. Aí isso... Pra quem tá ouvindo, né? Isso é glamuroso. O cara é um ídolo. Né? O cara é um ídolo mundial. Pode fazer o que quiser, né? Então, é isso que as pessoas estão apresentando hoje pra nossa geração, né? Que trair é uma coisa normal. E não é. Porque quando você trai, você quebra um acordo que você fez com a pessoa. Você quebra um tratado. É como se fosse um contrato. É mais até do que um documento, né? Mas é mais do que um documento. Porque além do contrato que você... Porque o casamento é um contrato. Não tem jeito. Sim. Mas além daquele contrato, é uma questão sentimental. É um contrato sem assinatura. É um contrato sentimental, né? É um contrato sentimental. É aquele... É aquilo que você propõe pra pessoa do que você acha que você tem de melhor. Que é o seu amor, a sua dedicação, né? E aí vem Neymar... E você fica na expectativa de receber a mesma coisa, né? Esse pessoal que tá favorecendo... Eu esqueci o nome de uma apresentadora da GNT lá. Que é aquela que cozinhava, gente. Alguém sabe? Bela Gil. Bela Gil. Ficou 20 anos com o marido dela. E ela teve três relacionamentos. Três namoros. Um foi longo. Ela dizia assim... Foi longo e profundo. Meu, isso não é legal. Então termina. Foi longo e profundo. Dois com longevidade e profundidade. É melhor ser que nem o Fábio Júnior e a Gretchen. Casa um monte de vez e pronto. Casa, descasa, casa. É sincero, entendeu? Por outra, pelo menos é sincero, né? Não tem a traição. Você não tá quebrando a confiança. Você não tá sendo roubado no seu tempo. Foi quebrar o contrato. Ó, cada um pro seu lado. Tchau, vai lá. Casa outra vez e pronto. Você não tá sendo roubado. Você não tá mentindo pra outra pessoa. Você não tá sendo enganado. Mas hoje a mídia quer empurrar a goela abaixo. Que isso é uma coisa natural. É uma coisa natural, né?